Isso vai bolsar a nação! Sim, meu Lorde! Até me respondeu o cara aqui, eu perguntei para o Elphus, né? Sim, meu Lorde! Obrigado, cara! Foi o Gaffy Bobbins que me respondeu, obrigado, Gaffy Bobbins! Agora, graças a você, eu sei o que está acontecendo na campanha! Tá aqui, a gente entregou a cidade para o Império aqui, imaginei que o Império quer construir cidade aqui, porque o Império, sei lá, ele é louco! Esse cara que está em marcha aqui, vamos pegá-lo imediatamente! Abraça suas armas! Caraca, a resolução automática adora matar minhas águias, não tem como não! A gente saiu com 3 águias da construção da Cidade do Anel e já estamos com uma! Pronto! É hora! Então, batalha! Deixe-nos mover! Sim, o sombra! A Cidade do Anel não teme ninguém, velho! Só bora! Por Sigmar, não! Por Sigmar, não! Imortalidade para Samwise Genji Vai fazer TI? Queria o curso de procrastinação, por favor! Caraca, esse aí eu vou tirar de letra, velho! PHD Eu procrastino enquanto eu estou procrastinando, velho! É um dom para poucos! Você é tipo aquele filme da origem? Sim, sim! Tem o sonho, aí eu entro dentro de outro sonho que passa mais lento! A procrastinação é uma procrastinação elevada que passa mais devagar que a procrastinação atual que está fazendo! É um bagulho louco, mano! Tá, Gordon Ramsay pode colocar esse daqui! Tá, tá, tá! Glibfoot A gente tem esses orcs para eliminar aqui que por algum motivo você não está em guerra com eles, Belegar! Belegar, eles são orcs, você tem que estar em guerra com eles! Não faça isso comigo! Pior que eu não posso me oferecer para ele que é guerra com ninguém, porque eu já estou em guerra com tudo que você está em guerra! Deixa eu oferecer dois mil, é o que eu tenho, velho! É humilde, mas é honesto! Porra, Belegar, eu vou te contar, hein! Vamos lá dar uma de cara da caraca que estou em guerra com ele! Talvez eles eliminem ele para mim! O Malos está muito fraco, então ele não vai fazer nada com aquele exército ali, então... Ataca esse cara aqui, ele vai provavelmente recuar! Exatamente! No marcha, o Alryx vai! Perceba! Vem subindo para cá... Que a gente vai pegar aí o... A cidade de novo, né? Depois que mais desses orcs morrer, obviamente, se não eles vão me atacar e o exército vai estar machucado! Quem chamou? Você está em guerra com eles, né? Beleza! Você ganha porque ele está em marcha e tal, o exército está fraco... Se bem que você também não está dos melhores, mas você tem matador e barba longa e lançando coisas que já é muita coisa para um anão, velho! Aqui em cima a gente está afiado de reposição, né? Vamos indo repondo aqui acampando... Indo em direção ali a última cidade que o Clomofoso tem... Eu acho que é a última, né? Na verdade eles tem... Ah não, só aquela ali mesmo, eu acho... Vou chegar lá de palmar cedo... O que é o Emperor? O que é o Emperor? Por o Comete! Tá aqui você perdeu a warning de arma grande... Cotoco baixinho e já mexemos... Furou do bolseiro e já mexemos... Ah, eu esqueci de tirar a pré pra construir FPS, desculpa aí... Você instala o ataque agora? Você instala o ataque agora? Se não fica 60 FPS... A live pra vocês... Ahn... Você aqui... Hum... Está marcando que é a última cidade deles ali, hein? Vamos checar, vamos ver como está a guarnição aqui... Deve ter um full stack aqui... Ah, está aqui não... A questão é... Vai crachar meu jogo? Se eu resolver o automático? Sempre fico com esse pé atrás aí, né? Porque os skavens ultimamente estão crachando meu jogo... Ah, foi de boa... De boa não, eu perdi um cara ainda... Subjugar... Não... Ocupa aí por enquanto... Pra gente terminar de matar essa facção... Pra gente atacar de novo... Eu vou marshalar os homens! Ouuu... Cavaleiros do Sua Ardente... O Império me deu? Por favor... Por favor... Se tem uma coisa que eu não tenho boa... É cavalaria, velho... Agradeço qualquer uma que você me der... Estou esperando até agora um cavaleiro de semigrifo, velho... Beleza... Aqui já foi então... Você também já foi... Aqui era o... Pipewick, né? Gild... A gente pode... Tentar emboscar o caos e pegar o reforço de X-Lev... Difícil é posicionar o negócio de X-Lev aqui... Pera aí... Que a câmera... Não ajuda muito... Aí... Vem aqui na frente... Porque eu acho que não vou poder ir buscar aqui, né? Não posso sim... Beleza... Que a gente é aliado... Tá tudo certo... Se eles atacarem aqui... A gente pega o reforço de X-Lev... Ajuda eles aí... É bom que eles perderam a necessidade principal, ó... Já que a gente já chamaram até... Regimento Enomado... Estou chamando aqui, ó... Círculo do Urso... Cavalaria melhorzinha... A Arquifantaria tá uma bosta ainda... Mas tem aqui os Strelts... Que é tipo os pingardeiros... Já tá melhorando os exércitos deles, já... É só ele deixar ele sobreviver mais um pouquinho... Aí fica decente... É semigrifo que eu queria muito, né? Não veio um até agora, velho... Seria tão bom ter um semigrifo de Alabarda... Pra derrubar gigante nas batalhas contra o caos... Mas faz parte, né? Bom, então é isso... Eu mexo com todo mundo... Vai lá... Order Tide é com vocês... Zulford recuperou o Fosfernal... Muito bom... Isso aí, gente... Depois eu vou passar essa torre de Krak... Para o Krakadraki... Porque aqui tem um regimento... Regimento Enomado não... Tem marco de construção... Para os Anões do Norte... O Conclave... E o acampamento de Soros... Também tem... É focado em matadores... Se você lembra lá... Da... Campanha do Unglin... Que eu fiz, né? Tem uns marcos muito bons... De matadores aqui... Krakadraki pode se beneficiar muito bem disso, velho... Vamos ver... 10 turnos para o fim do mundo? Se é que ele vai acontecer... Calma lá... Só acredito que vai acontecer... Quando chegar... Confederação de Nagarond... Eles estão apresando mesmo... Já que eles estão apanhando... Do caos lá de cima... Dos Elfos de baixo... A greve vai crer paz... Óbvio... Mas não vai ter não... Esse aqui está tentando voltar pelo mar... Para salvar a cidade deles, né? Mas já chegou antes... Não tem problema... Malus Lâmina Escura... Vai ficar fugindo com sua Lâmina Escura... Não existe catar ainda não... Malus... Não sei o que você está indo fazer aí não mesmo... O Clamofoso foi destruído... Vamos lá, Iperio... Arrasa, garoto... Ô... Cê louco... Vai, bigodão... Dois full stack do caos pro saco Boa Baltazar, você podia resolver essa treta com os vampiros logo né? Porque tá demorando muito isso aí Peguei dois piques mais bizarros da minha vida no Dota Quais? O cara vai fugir... acho que eles não vão alcançar de novo Tungni braço forte Pô, tô esperando até agora sair um molde legal de novos senhores de exército pros anões, velho Os anões só tem dois tipos de senhores de exército, cara É muito repetido os exércitos que você faz Você pode variar nas unidades, mas o senhor de exército que é o mais importante é tudo igual Homem árvore mid invocar suporte, top Gosto assim, galera que joga pelo meme pra se divertir, velho Aquele é o único que pegou a cidade que eu ia pegar, top Vou ter que comprar deles A Baritona tá entrando ali na Norsk agora, né? Show de bola Eu vou ouvir, mas o meu tempo... A primeira invasão do caos só tá com força do lado direito do mapa, velho Aqui de cima acho que sobrou dois stacks Pro tanto de stack que tem aqui da Bretonha e das outras facções, velho Não vou conseguir fazer nada aqui Vou mandar eles atacar do lado direito lá Morre não, hein, anões? Isso aí Adeus Orcs Chatonildos Ainda tem esses aqui que os anões estão tentando lá pegar eles Mataram um full stack de novo deles, muito bom Perdeu um em troca praticamente Tá tranquilo Só falta a cidade negativar, velho Só vocês ir lá com tudo que vocês tem aí pelo subterrâneo E jogar essa cidade no chão, velho Ok Ok Tá você que pode colocar... Aqui Buffar os raflings, né? Vem pra cá Pelo global não vai dar pra recrutar nada no momento Porque tá bem lotada a fila Vamo passando para os anões quanto isso Torre de crack Craca Craca, Craca Torre Cadê a torre? RST Cadê a torre? É a torre, né? É a torre Tá aí Deixa eles fazer o marco deles aí de boa Glibfoot Daqui O Malos Lâmina Escura, Consola Lâmina Escura Não é tanto problema agora Mas vamo ali tentar matar ele de vez Só pra ele sumir daqui E também a gente ganha um atributo aí do Malos com o Glibfoot, né? Se alcança aqui nesse turno, aparentemente sim Vamo lá, agora a última Ragnar vai morrer Fica vendo Tch O Gandalf também quase foi, velho É sempre assim Ganhamos a humanidade imperial Tomara que seja um semigrifo, por favor Com a direção do Sigma Nós marchamos Eu vou avançar para cá Este é o monstro da nação Opa Pega bônus de impedimento de arma Vamos nos mover O que tem o doce? De novo, caramba Pegou dois, velho Tá embaixo da ilha né Não tinha nada ali Vida Vida Peregrin Tuk, defesa corpo a corpo Legles, Legolas, vida Bil, bolseira, tá, corpo a corpo Gandalf, miasma Ifrit, espada Beleza, beleza, beleza Tá, então aqui a gente não precisa mais se preocupar tanto, né, Império? A situação está tensa e dramática do lado de cá agora Se você puder vir dar um alô Eu agradeceria bastante Que leve também que está sem fazer nada agora Vem pra cá Esse meu exército está sem fazer nada agora Vamos ficar aqui do lado da cidade do Império por enquanto Mas a gente vai indo pra lá Cracadrack Seja outra aqui em Bretonha Também Tem que ir lá pegar esse Scar Rochland Vai pegar o Scar Stirland Vai pegar o Scar Esse exército aqui está full Também pode vir pra lá já Esse aqui próximo turno vai estar full Já pode sair correndo também Eu vi que eu estava construindo um recurso aqui Que eu não construí ainda De madeira, né Faz aí, talvez ajude o nosso comércio Ok Eu não sei porque eu construí mural aqui Sendo que a cidade era mó legal de defender Mas enfim, tá feito Na situação atual dá pra brigar com o Arkham sim, velho O problema é mais se eles virem por essa região aqui, né Porque aqui vai cortar toda a Order Tide Aí aqui são só os anões que vão brigar Por isso que eu estou tentando resolver a treta aqui embaixo logo Dos anões Para eles poder focar só em atacar o Arkham Porque se eles não focar só no Arkham Aí ferrou Porque vai vir muita gente, né Tá, você já está quase full também, seu exército O que que veio aqui? Batedor de lança-granada? Bosta Vem vindo pra cá você Eu odeio andar na cidade já É muito ruim, velho Vai por cima Talvez você não dá uma atrição Vai demorar mais de um jeito Mas talvez você não dá uma atrição Aqui vamos construir os negócios pra roubar A renda do Império, né Não roubar, né É um comércio A gente está cobrando pelo comércio Nada mais justo Põe esse daqui também Esse daqui dá o que? Batalha Relâmpago TV de vanguarda acho que é só pro nosso exército, né Não é pra qualquer aliado Então põe esse daqui mesmo Que isso aqui é melhor Beleza Vai lá, Order Tide É com vocês Bom, os elfos estão retomando o Vordes aí muito bem, velho A parte externa ali da direita está meio fora de controle ainda, mas Com tanto de exército que o Tyrion está aqui E o Malekith tendo que focar lá contra o Caos Mas tem boa chance de conseguir botar ordem em tudo aqui, velho Aí destruiu os hospedeiros do Caos Tinha nascido lá em Nagaronde, dos portais, né Ainda tem esse problema ali na cidade da direita também que a gente está agora, né Os portais Noctirios, level 13, ainda um papagrita que provavelmente não deve ter nem guarnição porque está com o PES já faz um tempo Tá, o Império virou a atenção dele toda para a Norsk Embora ele tenha mandado ele para a direita lá Mas tudo bem, eliminando a Norsk também já ajuda pra caramba Caraca, não, o Branco está passando o carrinho aqui no Vampiro, velho Olha isso, mano, caraca Alguém para esse homem O que está acontecendo, velho Hum, full stack do Ulfric Pô, era o momento perfeito para a Alba continuar pressionando eles do lado esquerdo Porque ele está focando defender o direito, né Irmãs do Crepúsculo, minhas crushes Por favor, vamos lá Nossa amiguinha Minhas crushes da floresta Sim, eu tenho muitas crushes no Warhammer, como descobriu Eita, a Labeklan se juntou a briga com as facções do Caos ali de Norsk Já é um começo Chegou agora, tem que ajudar, velho O mundo está acabando, ou você ajuda ou você acaba junto com ele Você só tem uma aí definitiva? A Elspeth Bom, a vantagem dela é que ela não morre e ela sempre está jovem, né Já que ela se envolve com umas magias pesadas aí Ah, esse daqui toda hora se ainda aparece, eu prefiro pegar a Imaculada do que pegar a Corrupção do Caos, obviamente Para as províncias Aí nunca eu escolhi outra coisa Isso é guerra! Eu já disse, Catai não existe, não adianta você ficar recuando pra ele, velho Cara, que eu não alcanço ele, velho Meu amigo, como você estava do lado dele, velho Aí brincou Eu acho que você vai ter que ficar aqui, hein, meu querido, por enquanto Porque aqui não tem guarnição e esse cara aqui provavelmente vai querer atacar alguma cidade, velho Quando a gente pegar essa última deles agora Quando a gente pegar essa última deles agora Está aí Pode pôr vida pro Faramir Então, o Malos está tentando ir pro terceiro jogo já, velho Também quero ir, Malos, mas não tem, velho Adoraria ir pro terceiro jogo Mas o Malos não sabe que não tem ainda, né É triste? Ou ele ir pra lá quer dizer que Warhammer 3 está confirmado, hein Se bem que já está confirmado, mas sabe aquela bagulha de teoria? Warhammer 3 confirmado, Malos foi para o... Eu nem sei o nome da região Eu nem sei o nome da região, até esquece Um monte de Femmers aqui de novo Invokesgrade Essa facção de Femmers é chata pra baralha de eliminar Pode voltar pra cá também Correta por nossa nação Correta por nossa nação Vem para a batalha Ah, tá 60 e 40 pra gente, basicamente Eu vou resolver o automático Vai morrer gente, velho Provavelmente as águas As águas adoram se matar Vamos ver É, foi quase todo mundo Vai lá Império, segura aí Só ouro Estandarte da perseguição Estandarte da perseguição Daqueles que marcham Daqueles que marcham Uma atributa de furtividade Isso vai ter Snipe Pra quem ficar atirando E Espreitar Fogaça pode colocar Vida Você pode colocar A transpiradora também Que eu tenho que bufar As unidades aí da floresta Voxgrade Não tem nada que eu posso fazer Pra ajudar na defesa de cima Com essas construções aqui Então meio que tanto faz Aqui Vamos colocar O que? Manutenção reduzida pra cavalaria Bônus pra cavalaria Pode ser isso aqui Defesa e até corpo a corpo Pra cavalaria Glibfoot Não vai a lugar nenhum aí Por enquanto Pode ficar emboscada Pra talvez pegar o malo Com a sua lâmina escura Ahn Alf Ahn Pepewik Tem que ir recrutar Zonete Você perdeu Só que com isso Dá pra pegar uma Deixa eu tirar o negócio Dos vinhos bretonianos Aqui Que é cara pra caramba Tá aí Pode pegar Só isso mesmo Porque não tem mais espaço Opa Calma lá Fábio Almeida Obrigado pelo follow Você é bem-vindo aí A campanha dos raflings Estamos aqui Lutando contra a invasão Do caos E a order tights Tá aqui me ajudando Porque sozinha Não conseguiria Então estamos aí Com os nossos aliados Sobrevivendo Até a chegada do ark O que ainda falta O que ainda falta Oito turnos Pelas previsões Ver se tem uma coisa Pra construir Aqui Eu não vou nem arriscar Montar o exército Porque o dinheiro Não está Tão alto Tem uma hora que minha renda Ficou negativa do nada Ali Então é melhor não arriscar Pode melhorar a ordem pública Sei lá Tem que morrer com honra Ou a gente consegue ganhar Igual a campanha dos anões Que eu fiz por último A gente deu um pau Na invasão do caos Praticamente sozinha Então vamos ver aí O que a gente consegue fazer Por enquanto Eu estou aqui ajudando Dois frontes diferentes Mas já fiz bastante coisa Nessa campanha aqui Com esses baixinhos Equivocados Salvei muita facção Estamos quase pegando 900 followers Na Twitch Será que a gente pega Até o final de fevereiro Vamos ver Que aí já vai ser Meu presente de aniversário Em março Tá ligado 900 followers Ah, acho que eu estou pronto Com certeza Pode mandar Pode mandar Que tem aliado a rodo Para eles Eu peguei O Malos Lâmina escura Você não vai Para o terceiro jogo Hoje, Malos Malos no submundo Não derrame Seguro malagro Pois esse Druk Assassino e Sombrio Pode muito bem Estar com o Siterai Agora Nas profundezas de Mirai Onde ele certamente pertence Devotou o Malos Minha escura Dando por frente Mais 30 Será que se for Stacks do Dynors Que será eliminado Vamos ver Boa Nem perderam muita coisa Aí você viu Aí você viu Saiu dois teasers Que apareceu no canal Total War O pessoal está esperando Aparecer o terceiro teaser Para confirmar Que é realmente Warhammer 3 Cara, até agora Eu estou entendendo nada Estou entendendo nada Está saindo o teaser O cara olha para a estrela E fala Um bacana Uma estrela Bacana Não sei nada Até os negócios Que falou hoje Lá da constelação Piper Não faço ideia O que é isso Eu até olhei na wiki Mas ainda não sei Para o que é Vamos esperar Que é o Warhammer 3 Não que eu tenha cansado De jogar o 2 Mas eu quero o mapa inteiro Eu quero o mapa inteiro Para abraçar O mapa inteiro Vem meu Warhammer Meu lindo Maravilhoso Meu mapa completo Com todas as facções Milhões de mods Nossa, imagina quantos mods Vai ter no meu terceiro jogo Porque eu tenho mods Para todas as facções Do primeiro e do segundo jogo Aí no terceiro Vai vir mais um monte de facção Imagina quantos mods Vai vir Minha coletana vai explodir Faz questão Porque não tem como Cara, a comunidade de mods É uma coisa maravilhosa Não tem como Vamos colocar só esses 10 aqui Tá bonito Pô, tem cada coisa linda Na oficina Não dá para ficar sem Não é pior que não, Fábio Se você pegou o começo Do Warhammer 2 No Impérios Mortais Eles realmente tinham Um problema de passagem de turno Que demorava minutos Para você passar um turno Só que Depois de um tempo Acho que na campanha Depois que lançou O DLC do Malus E do Snitch Eles conseguiram arrumar A passagem de turno E ela passa bem mais rápido agora Do que passava antes Obviamente aqui Está demorando para caramba Porque eu estou com a aliança militar Com todo mundo praticamente E eu optei por ver O que eles estão fazendo Justamente para saber O que está acontecendo no mapa Mas Se você esconder aqui Na parte de cima Que você pode regular ali No ajuste de câmera No topo esquerdo Da tela Que minha câmera está na frente Mas Você pode regular ali Ah, eu não quero ver Movimento aliado Não quero ver movimento inimigo Não quero ver movimento neutro Que o turno passa assim Pou É que eu realmente Acho legal de ver O que as outras facções Estão fazendo Para eu Não me sentir Jogando sozinho Eu gosto de ver Como é que estão as guerras Dos outros frontes Como é que meus aliados Estão indo E é mais fácil Olhar aqui na passagem de turno Do que eu ir manualmente Em cada um deles Depois Para ver o que cada um fez Tá, Marimbur Foi confederado Demorou, hein Caramba Arquiteto Planejar construções Do começo ao fim Esse é um conceito estranho Por aqui Esteve presente Nas regiões E acompanhando Damente das construções Custo de construção Menos 7% Para todas as construções Renda gerada Por todas as construções Mais 7% Beleza Glibfoot Vamos vir aqui agora E essa arca aqui Vou encarar essa arca aqui Mano Mais de heróis Tá, esse cara aqui Pô, eu tô de reforço aqui Tô dentro da hora da cidade Eu acho Então a gente ajuda Qualquer coisa Não quero parar Meu recrutamento Tá aqui vocês Vem vindo pra cá Teremos ali um monte De guerreiros fímeros Pra bater Três full stacks Três full stacks Pra bater na cidade do Simen ali Tem que dar Não é possível É, barondinho Toma cuidado aí Meu querido Coisa tá ficando feia Pro nosso lado Aqui E isso ainda Falando de uma forma Bem otimista Ainda não parei Ainda não parei pra explorar Biblioteca de modos Só passei o olho rápido Cara, tem muita coisa boa lá De muitas facções Muita unidade que tem no universo Warhammer e não tem no jogo Que a empresa não colocou E os caras vai lá e colocam Senhor lendário que tem na história Do Warhammer e não colocaram no jogo Mas os modos vão lá e colocam Essa facção inteira que eu tô jogando Basicamente Não existe no jogo Via mod Mas existe no universo Warhammer E os caras fez a facção inteira Então meu É um negócio surreal Eu jogo com muitos modos No meu Warhammer E é só alegria Tem gente que não gosta Mas pra mim Torna o jogo muito mais legal Eu acho que eu vou terminar De recrutar aqui com você Alguma coisa Pega mais Wardens Já tem duas cavalarias Que pode ser anti-fantaria Então vou pegar anti-grande Depois recrutar aquele Warden Que tá faltando Que eu vou mandar essa galera Tudo pra brigar com o Caos Lá agora Que aqui não precisam mais de mim Não Você tem a lâmia De problema E esses orcos aqui Os alunos conseguem cuidar disso Eu quero segurar eles Antes do Do Caos chegar muito perto Das montanhas Aqui Eu vou nem pedir pra você me pagar Só vir no meu vassalo aí Tá aí Você é louco Eu tô com quatro vassalos Tô brabo Que aí eu posso mandar eles atacar aqui Será que tem mais alguém Que quer ser meu vassalo? Império Quer ser meu vassalo? Já pensou? O que é uma guerra? Vá para seu empate Mid-in-land E não é o Boris tá liderando Porque ele foi confederado Antes da facção voltar O Parravon se libertou De Moussillon A gente é força 2 Quem é força 1 Os anões E esse tem 31 povoado O Império tem 37 E não é força 1 Neferatus não era para ser O Senhor lendário da Copa de Prata? Não Antes de lançar essa região nova Do mapa aqui na direita Realmente a Neferatus Ficava dentro da facção Da Copa de Prata Só que ela não começava aqui Ela tinha a cidade aqui de baixo Na facção dela Mas ela começava aqui No topo da montanha Mais ou menos aqui A Casa de Hírculas Porque a região que a Neferatus Se esconde na história É aqui Pináculo de Prata Que é onde chegou Essa facção da Soreredade Lamiana lá Aí como lançou Essa região aqui Que é onde é realmente A região dela E já tinha até A facção nova de Vampiros O cara pegou essa facção E colocou a Neferatus Dentro dela Bom acho que é isso Já mexi todo mundo O Império está sem alvo Ou seja por isso Aqui ó Vai pegar o Scar também Como assim você conseguiu perder Numa resolução automática De portão Que é super favorável Tirou Aí não pode Isso aí Fica passando Que você toma atrição É tudo muito maravilhoso Ué Talvez não que Chius Tenha exagerado Na dose de bebida Ele pilhou uma grita E ficou sambando Em volta da cidade Olha lá Puxi Ele pilhou Foi e voltou Aí cercou de novo Voltou Entrou em marcha E voltou Sabe se tem alguma chance De colocar em Batalha Naval Se é isso Se isso é Ou não é relevante Sua opinião Cara Eu não teria muitas esperanças Por causa da treta Que tem aquele outro jogo Do Warhammer Que existe Batalha Naval Do Warhammer Fantasy E sei lá Por causa de direitos autorais Que eu acho que é mais possível Já que direitos autorais É uma flor escura Do caramba Hoje em dia E aí a empresa não pode fazer Porque também é Warhammer Também é Batalha Naval Sei lá É um negócio que realmente Pelo tanto de região marítima Que a gente tem aqui no Warhammer Que é muito mar Para explorar Seria muito legal se tivesse Porque aí você pode realmente Fazer uma roleplay de pirata Com as facções de pirata Seria sensacional Mas eu não teria muitas esperanças não Se vier Acharia ótimo Se derem um jeito de colocar por mod Vou achar maravilhoso também Mas por enquanto As esperanças não estão muito altas Para mim Mesmo sem Batalha Naval Eu já acho esse jogo aqui maravilhoso A Batalha Naval se vier É tipo um bônus Estremamente bem-vindo E vamos ver o que vai vir ainda Tem muito tempo Para vir conteúdo novo ainda No Warhammer O Warhammer 3 nem começou E vai ser lançado talvez Esse ano Ano que vem Não sei né E o Warhammer 2 Está aí desde 2017 A gente está em 2021 E até dezembro Tinha conteúdo novo para ele Dezembro de 2020 Aliança Militar Pode ser Então tem bastante espaço ainda De tempo Para a gente ver Bastante coisa vindo legal Todas muito bem-vindas Obviamente Ah sim No multiplayer Provavelmente vai ter choro Da Batalha Naval se vier Com certeza O multiplayer é feito Para pedir choro Eu não Não é diferente O Bando enforcado Foi destruído Mano A Albion parou De pressionar Os Northcann Eu tenho que dar um alvo Para eles de novo Lá Os caras parou De pressionar Os caras Parou De pressionar Esse acampamento Vai dar forte Naja Obrigado Yeah E aí Obrigado Glória Nigui Os seguidores de Nagashi Estão vivos ainda Nem tinha percebido Caraca Quanto tempo Eu não vejo Os seguidores de Nagashi Vivos Até O momento atual Da campanha Nagashi Eu sou da noite! Ahn...ta, vamo subindo ali... Glame foot... Deixa que os outros exerceses houvessem treta aqui veia... Pode pegar o warden que você perdeu aí, agora... E João, boa tarde, beleza Vamos tentar eliminar essa frota aqui de vez, pra eles pararem de recrutar exércitos dela! Olha lá, ó Bom, segundo jogo é uma batalha Impossível para a Sociedade do Anel, né, velho Vamos ver se a Sociedade do Anel consegue bater aí numa frota Do Almirante É, por exemplo, esse mapa aqui Teoricamente, isso aqui é A Arca Negra, né Tipo, pode não parecer aí, mas A Arca Negra é conhecida Como Cidades Flutuantes, e realmente é isso Pelo tamanho Então é como se a gente estivesse lutando na Arca Negra Só que ela tá aqui atracada e a gente tá lutando Tipo, na praia que ela tá, tá ligado Mas é sinistro, cara, tipo, imagina um barco desse Numa batalha naval Sei lá se é um dos maiores barcos que tem no Arhammer Eu vou chutar que sim, velho Mas seria sinistro que enfrentasse um barco desse aqui, velho Apareceu um Arca Negra e sentiu que choque Numa batalha naval, tá ligado Vamos lá, vamos lá Porrada Nem vou levar os Cavaleiros de Rohan aqui porque eles vão tomar um pau, né O resto pode ir Mas compara com as frotas dos piratas É, eu não sei Os tamanhos das frotas dos piratas Calor e sangue frio são antigrandes, hein Porrada neles O que é isso que tá rolando aqui, mano? Ai, tá junquinhando a gente? Atirei, mano Uuuu O que é isso? Oitãoprise Faramir Province Espera aí Pera, 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 pera i 컬러 O colégio é o poder! Purifiquem-nos com a luz! Se você pegar um carinha meu sozinho, realmente ele apanha. Para a França! A cavaleira de Rohan! Uma investida! Seja! As nossas armas são suas! Ataca! A cavaleira de Rohan! Uma investida! Corre! Corre! Corre para a ruínia! E o mundo endere! Deve! Deve! Corre! 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 O sangue frio! Nosso rei são destruídos! Nosso rei são destruídos! Corre! 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 O que você pede? Eu não vou morrer hoje. Agora! Sim, general! Estou esperando os ordens! Vem eles! Sr. Heldenhammer! Capitão do Império! Vem eles! Show-nos o telefone! Estamos indo salvar o Frodo Bolseiro, né? Porque o Frodo, para variar, está lá gritando em um canto. Sam! Sam! Sam, me ajude! E aí, Matheus, boa tarde! Olha que bonito esse jogo de 60fps! Vai se ferrar! Só queria um batalha de 10.000 a 60fps! O bagulho está lisinho! Nossa! Que delícia! Descobre! Abração do Império! Destrua! Agora vem a Dura! Ataque seus homens! Sim meu Senhor! O Empirão! Ataque seus homens! Sim meu Senhor! O Empirão! Prontos para servir! A sua cavalaria do Jruan Estão com 145 de armadura e ainda apanha mó faça Como é possível isso? É só acelerar que só tem um almirante agora Tinha né O que é o imperador pedir? Para as províncias? Eu não concordo! Compreensível! Bom, achei que você ia matar alguém! Quero só dois tiros do Legolas na orelha Que você morria! Aí eu ia ficar bem puto se você matasse alguém Poção de tropas está no máximo, um plano de liderança Haja level up Mas é isso ai né, o exército de herói é sempre assim Defesa do corpo a corpo, você vida Aragorn, defesa do corpo a corpo, tem dois levels Liderança Contra-ataque, Gandalf, pêndulo Gandalf com magia das sombras né, o cara equipou o anel nessa versão aqui Sim meu senhor! Alryx vai! Ah, e agora que essa cidade vai estar com a gente Aham, a gente poderei dar um pulinho na lamia para tentar dar uma força ali para os anões Antes que eles an Redappend aqui o O imperio né, que é bem provável que aconteça Sei lá, desce aqui por enquanto Tá aqui agora vamos atacar os Femirs Ah tá lotado aqui né, velho, nem ensegando Só de demoninho de corna o negócio tá sinistro Empregar também Três full stacks dos Hafflings Contra uma guarnição e meio exército dos Femmers Vamos ver quanto que vai dar a resolução automática Meio a meio Eu não queria lutar né Mas fica meio difícil desse jeito Será que se eu deixar vocês levar isso aqui sozinhos Vocês vão se matar? Acho bem provável né Mas eu vou deixar Vamos lá Vou dar esse voto de confiança pra vocês E vamos lá Então os reforços estão vindo desse lado da direita aqui A gente vai atacar essa parte da morela aqui então Tentar desativar as torres tudo aí pra eles subirem bem rapidinho Estou aqui Nem que o maior parto do exército é monstro também né Então não precisa nem subir É só abrir o portão pra eles Estou prontos para a guerra Estou prontos para a guerra Ah não, tem os bloodlera de corna aqui né Neste caso Será um pouquinho mais difícil Mas vocês podem vir aqui batendo na bagaça Vocês podem chegar aqui perto também Você pra dar apoio General pra dar os debuffs Vamos lá Meus caros rafens Tragam tudo que a gente tem aí Todo maquinário Tem algum plague bear de Nurgle aqui? Tem esse aqui Porque esse aqui vocês conseguem brigar O bloodlera é um pouquinho mais forte Quantos gaguinhos e argos acho que a máquina vai matar do meu exército ali Até o final da batalha É como que não acertou ninguém mesmo Nossa, onde você tá levando essa galera Oh my fucking god Onde você tá indo com essa galera Socorro Se ele mandar um carinha em cada filme Ele pode morrer todo mundo Vamos lá né Ah, agora pegou uns tiros show Aqui da puta puta Oh my fucking god Move out For the warhammer For the emperor Quick march Our weapons are yours Entendido? Oh, aqui já perdeu metade da vida O dragão que tá quase morto também Aqui a agra também quase morrendo Essa máquina veio uma piada Nós somos Pygmah, dad Estão preparados Preciso Tudo bem Agora vamos lá Segunda Eita, esse pegou bonito Eita, esse pegou bonito Eita, esse pegou bonito Está bem vindo para cá A gente só precisa dominar essa muralha aqui Matar todo mundo ali E está safe E algum cadáver já aqui do meu Um dragão, uma águia Outro dragão Caraca, muito competente Aqui vai morar a águia Outro dragão Tem algum sopro ai para usar porque aqui tem um lugar perfeito Bora levanta a voa ai, levanta a voa ai Aqui é todo o aglomerado deles Esse se machucou Eles vão machucar eu até Eles vão machucar eu até Eles vão machucar eu até O Império endurece O Império endurece O Império Estamos prontos O Império O Império O Império O Império Apenas com eles O Império Estão prontos Estão prontos Estão prontos General! Por Gaal Maraz! Por Ulrich Ruff! Por Ulrich Ruff! Sigmar, comandos! Os guardas de abertura! A Gaal! Estão prontos para a guerra! Estamos prontos! Para Heldenhamer! Uma batalha! Não se desligue! Para o porquinho! Sigmator! A velocidade! Grande velocidade! Sim senhor? Rápido! Por Gaal Maraz! Por Gaal Maraz! Formação! Marcha! Por Gaal Maraz! Tem sopa no dragão ainda aqui, né? Tem sopa no dragão só pra deixar eles em choque aqui Vamos lá! Charge dos porquinho! Ah! Para o outro lado! O outro lado! E aí. Para o pobre! E aí Kamenon, boa noite. Tranquilo? Soldados do Império, preparem para o combate! Pronto, marcha! Sim, senhor, rapidamente! Estão lá, movendo! Entendido! Sim, senhor! Para o Heldenhammer! Para o Warhammer! Tata! Nossa, como é que nem apanhou tanto? Estou esperando ordens! Só vamos usar esse portão para ele entregar com esses homens árvores ali. Calação de Gether pode vir aqui agora também, o Banquete pode entrar aqui também, pelo portão. Buff para todo mundo aí! Nós acreditamos! Sim, general! Para a batalha! Toma posição! Descobre! 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 Nós estamos prontos para procurar inimigos! Nós somos os irmãos de Sigmar! Sigmar põe! O que você pediu? Não! Nós somos os irmãos de Sigmar põe! Pronto! 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 O que você pediu? Não! Soldados do Império! Sim, senhor! Sim, senhor! Sim, senhor! Os nossos escravos estão sem restos! Não! Pronto! Pronto! Para o Imperador! Nós servemos o Imperador! Sim, general! Não! Sigmar! Para a batalha! Sigmar! Não! Os nossos escravos estão sem restos! Senhor! Os nossos amigos! Os nossos amigos! Os nossos amigos! Os nossos amigos! Pronto! Que todo mundo! Os nossos amigos! Pronto! Ainda não!" Que todo mundo tem que atacar neste topo! Ele continua paraERT! Devia Idol! Sim, general! Precisa-se o TIGRÊNIA! Formação! Sigma chamou para a batalha! Achei que tinha algum fim-bicho escondido por ai! Atenção para a hora da verdade! Caraca, a máquina conseguiu matar todos os meus voadores! É uma proeza para poucos, ela conseguiu matar todos! Parabéns! Todos mesmo, até do deserto! Caralho, velho! Parabéns, máquina! Olha, parabéns! Apenas parabéns! Parabéns, parabéns! Talismã da preservação. O reluzente talismã da preservação confere ao portador a capacidade de resistir a ferimentos fatais. Essência global mais de 17%. Só ganhei ouro de novo. Secador confiante. Algumas tomadas debaixo da terra. Não se preocupe, tudo vai acabar logo. Conquistou vitórias em várias batalhas de circo. Liderança mais quatro que vão montar circos. Pode colocar aqui. Se bem que... Se bem que... Não, isso aqui é só para vampiro, então força da arma. Fogaço pode colocar vida. Fora isso, nem de vocês subir de level. Esses caras aqui não tem nem exército mais. Sai daqui. Para as províncias. Move! Quem chama? Tem alguma coisa que está imaculada, né? Diz que eu construo. Não, só que está corrupção do caos mesmo. E aí complica um bocadinho, velho. Mas o que é que aumenta a reposição em 25%? Sensacional, hein? Quem que falta ser mexido? Você foi. Você foi. Você não foi. Para onde eu mando vossa pessoa. Pira de inverno deve estar também sinistro de... Nossa, vai estar tensa a atrição aqui, velho. Só queria andar sem tomar atenção, velho. E aqui é de desgaste de região congelado, né? Nem de... De caos. Eu vou vir ajudar aqui a brigar com o exército do caos na direita aqui, velho. Vamos lá. Se eu quero bater nesse primer aqui, o império resolve atrivetar aí com o que sobrou. Da invasão do caos. Eu já fiz boa parte aí do que eu poderia fazer. Já salvei que leve. Beleza. Passa aí. Vamos lá, aliados. O que vocês vão fazer agora? Vemos aí que o Tino gosta bastante da carruagem voadora, né? Pegou quatro delas. tins, tins. 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 Eu acho que o Império consegue matar esse aí Ou os anões mesmo Qualquer um que esbarra nesse exército ele mata E aí acabou a facção do Malus Me incomodou por um tempinho aí Mas acabou né Malus, já tá bom O Império continua firme e forte Atacando aí as cidades de Norsk Aparentemente ele tá com o exército do Scarling E perdeu o exército inteiro Esse cara é forte, ainda mais se ele tiver vindo level alto O exército do Casador tá levemente decente Ele é cheio de barba longa Já é alguma coisa Esse aqui tá com martelador de escudo Que é show de bola Bem tank Aí destruiu o Agraef ali Sucesso A Albion demorou muito aí Caraca, impossível Era 20 no exército do Trog Contra quantos ali, velho? Impossível Caraca, Bretonha Porra Subeste meio o exército do Luin Que só tinha ele, velho Desculpa aí Praticamente só o Luin exército ali Resolução automática foi pro caralho Esse Scar O Scar é um dos últimos exércitos que tá aqui Do outro lado ali tem dois Que atacou do lado direito ali das montanhas E os exércitos de Nagarond Não tem muito o que eu posso fazer Porque eu não vou até Nagarond Bater no caos Tizarina tá recrutando dano de lixo ainda Para com esses piqueiros, velho Cadê a guarda É? Guarda Kren? 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 Sei lá Não lembro qual é o nome da guarda Kremlin Acho que é Kremlin Piqueiros é o segredo Se for um exército de gigantes Cavadeiros do Caos, né? Esse exército que tá forte pra caralho Lembro desses Viridian Lords que eu usei aí Sai louco, velho Sinistro Por isso que a resolução automática deles Tá absurdamente a favor deles Esse daqui pode ser o de dar liderança Tá, Glibfoot Seguimos nosso caminho em direção ali ao caos Último ponto do jacan, mestre do tompeiro Inclusive fiquei muito feliz que anunciaram o retorno do pesadelo na cozinha Que é maravilhoso Ahn... Eu não consigo nem ver o que ele tem no exército Tá vendo? Sim, um prato somente Aí é complicado Para fortalecer o império Não consigo roubar nele sem saber o que tem no exército dele Ainda mais que esses exércitos são machucados Hummm... Bom, eu posso arrastar esse tirante comigo Esse tirante tem cavaleiro de semigrifo aqui que eu vi Três cavaleiros de semigrifo, tem dois montantes Tem quatro heróis contra o general aí, né? Dá uma briga boa, eu acho Mesmo que o nosso exército esteja machucado aqui Acho que... Há uma chance Utilize esse cara, que é cara pra cacete Você perdeu o que aqui? Ah, as águias também, né? Pegar o Ogro no lugar é muito melhor, né? Tá, se a cidade do Anel aqui, a gente poderia ir pra Lâmia Lâmia só tem... A cidade da Lâmia E aparentemente não tem nem exército Dá uma checada ali Porque independente do que eles estiverem na guarnição A muralha é nossa Com o tanto de todos os jeróquos que a gente tem Tá aí, parece que a gente já ataca eles É um risco, né, velho? Pra cacete do Anel, mas... Elimina a Lâmia aí Já ajuda eles a focar só aí na gaxa da Lâmia Porque os Orcs estão voltando no exército Sem parar, velho Caraca! Mas é o Thorgrim ou é o Hungrim que tá jogando aqui, velho? Cacetolas, velho? Olha isso aqui, velho Tá, igual a minha campanha do Hungrim, velho Caralho, e tem um minerador pra balancear, né, velho? Porque balanceamento é tudo no exército Você coloca... Dezessete matadores E um minerador pra balancear, velho Eu não entendi o vídeo novo do Total War no YouTube Hit the heavens Tamo na mesa, velho Tamo na mesa Tô perdidaço, não tô entendendo nada Só quero mais pistas porque eu tô agoniado, velho Isso vai bolsar a nação Pegar o tempo Vai marshalar os homens É você aqui... É, vem pra cá mesmo, igual eu tava fazendo Eu acho que é o Warhammer 3, cara Não tá com cara de DLC não, velho Eles não são muito fazendo tanto mistério em DLC Tá mais que um cara de mistério pro Warhammer 3 DLC, tipo assim, ó, DLC, pô, pré-ordem aí Mas o Warhammer 3, eu acho que eles tão construindo hype devagarzinho Tá assim, ó, tá chegando, hein Ó, a gente acha que a gente esqueceu? Tá chegando, hein Tá chegando, hein Ó a estrela lá, ó Chegando, hein Aí que eu vou dizer, pô, Warhammer 3 na sua cara Toma Só vem em mim, Warhammer 3, por favor Melhor trilogia de jogo de estratégia, na minha opinião E no meu gosto também, né, afinal de contas Isso aí é louco, cara Esse portão tá difícil de pegar, hein É, eu sou afiliado, os parceiros são acima de mim Eu achando que o tiro tava reconquistando o Vortys, tá nada Tá apanhando pra caramba ainda Hum Quebrar ferro de arma grande ali, né Top Mano, olha o tanto de exército que os anões tem aqui, velho Era só eu mandar tudo isso junto, na gaxar, ali pegar a cidade Isso aí é louco, todos os full stack tá aqui, velho Ah, um fez emboscada, aparentemente Tomara que dê certo pra bater nessa tropa de prata aí Porque eu tô indo pegar a cidade deles, velho Se o Eggio perder, ah, bom Se o Eggio perdesse também com 20, os caras tem 3 unidades no exército Aí tá quebrada Essa facção É o Thor é que tá apostando nos trondeiros, velho Sinistro Se tivessem pego o Fjord do Geludraco quando tiveram a chance, senão isso não teria acontecido Não é Albion Deixa eu fechar a janela aqui Nossa, tá com cara que vai cair um Thor, ó Tá, ele não quis impressão da gente, ele foi na emboscada do Império ali Perdeu boa parte do exército Foi quase, hein, velho Foi bem quase O Krakadrack perdeu a capital deles Eles libertaram uma facção de Norskara lá em cima Pra minha tristeza A Tizarina já tá vindo com seu poção de Trenó aí Pra atacar as unidades que eu pedi Ah, ela tentou me buscar agora Achei que tinha copa de prata e ia atacar Acho que ia azar dou pra você, hein, Hegel Tchau, vendedores Boas vindas, vizinhos O cara tá do outro lado do mundo, velho Como é que o cara pode ser vizinho? Boas vindas, vizinhos De continente, se você for De país Armadura de cavalaria melhorada Placas mais grossas para cavaleiros e bardas de esquemas para as montarias Dessa forma, uma porcentagem maior sobrevive para a próxima carga Armadura mais 10 para cavalaria E mais 5 de liderança Já ajuda Bom, esse aqui já tá pronto pra partir também Vambora Aqui em cima então Plataforma congelada, vamos lá Aqui felizmente não tem nada na guardição Não me desculpe Não me desculpe Você não tem guerra com esse cara aqui, meus queridos? Retado de paz? Ué, isso não é seu passado? Não, vá longe! Nunca! Quem libertou você? Ah, não, esqueci uns filmes mesmo. Era para você estar com guerra, os caras aqui. Felizmente vocês não são os únicos aqui que eu posso chamar para brigar. Por favor, desenvolvidos. O que é isso aqui? Os verdadeiros filhos de Ulrich. Ok. Já fizeram o marco aí? Não. Ah, esse aqui é bom também, velho. Tá, alguém que eu não mexi, você subiu de level, pode colocar... Ah, esse daqui. Mais forças da arma brigar com o caos. Imortalidade para o Fogaça. A cidade do anel aqui, vamos para a Lâmia. Aqui o negócio vai ser louco, velho. Espera aí... Se a gente sobreviver isso aqui, teria sido uma vitória... Vitoriosa, super vitoriosa. Vamos lá, a cidade do anel. Vamos testar essa força aí, hein. Pelo menos não tem a neferata aqui, né? Tá, vamos atacar esse cantinho aqui mesmo. Essa cavalaria eu vou mandar embora. Homem Árvore provavelmente... não sei. Não, vou deixar ele aqui, velho. Barbárvore é amiguinho. Vamos lá. Coloca aqui as escadas primeiro. Vou deixar vocês o mais juntos possível, porque senão dá B.O. Aí não pode, velho. Tá mirando o Sam, velho. Todo mundo gosta do Sam, como é que você pode não gostar dele? O Sam! Leva logo as escadas aí, show de bola. Vocês aqui! Sai daqui, vocês, sai fora aí, Cavaleiros de Rohan! Vamos lá, é hora da verdade Quem morrer não é digno de participar dessa cidade Quem morreu, afinal de contas, né Então, não precisa nem ser digno Fire Cabeira, para de fazer drift, segue a linha que eu mandei Infelizmente o motoqueiro fantasma está insano, fora de controle Cadê o Faramir? Vamos queimar esses caras aí com a luz Pô, 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 pô Por enquanto tudo extremamente tranquilo Eita, pera, eu vou te dar uma porrada muito forte agora É a vampira que está aqui, né Vou voltar na vampira A vampira do X-May está nervosa aqui, velho Vem a vampira O que você quer? Matem essa vampira Acabou o copo com o Elning, acabamos, mano Acabou, acho que foi semana passada Acabou, acho que foi semana passada Prontos para a guerra Terminando de destruir os anões lá Eita, pegava tudo O que a gente queria fazer, aí já era Ae, morreu a vampira, beleza O maior dano que a gente podia tomar aqui na muralha, já foi Vamos lançar a cura braba aqui Ó, vamos mandar o pêndulo do Gandalf aqui agora Gandalf, balance seu pêndulo idoso na frente dos mortos-vivos Isso aí Emendado já numa caveira que faz drift aqui Vou até colocar mais pra frente Porque se ela fazer drift, ela pega atrás, né Olha lá, caveira É, ela fez um leve drift, mas dá sucesso O cálculo ali pra mandar ela um pouquinho pra frente Deu bom Que estranho, a tropa de prata tem a mecânica do rei da tumba? Assim, faz sentido Mas eu achei que só o Neferata que ia ter isso Que ativou ali a restauração dele, mas só ativou na guarda da tumba Não nos outros mortos-vivos Hum, curioso Tá, só ativar a guarda da tumba restantes Vamos lá, vamos lá Mais uma caveira aqui só pra botar ordem Opa, esquece, se mexeram Desce aqui todo mundo Opa, barba, faz silêncio aí na muralha, por favor Que beleza, que beleza Nossa, que beleza O bug foi e voltou certinho Onde eu queria Fogo Matar morto-vivo é com o Faramir mesmo Só manda Infelizmente não tinha um herói anual pra colocar o Gingling Eu vou romper eles Tanto é que a gente pode acelerar Já que já viu que não tem desafio Mas a gente tem que lutar por causa da resolução automática Só sair dando porrada em tudo e em todos Exército de heróis é bem fácil Qualquer facção que você meter 20 heróis É impossível de ganhar praticamente Até agora o Ifrit foi o que matou mais, né Magia de fogo e morto-vivo Sem surpresa Vem cá, vans espíritos Achei que a da magia do Faramir ia matar bastante também, mas Parece que dá pouco dano, né 30 projéteis Cada um dando 1 de dano É, não é muito bom Isso é uma coisa que eu nunca entendi do Warhammer Por que eles não colocavam o valor do dano em números Coloca assim, causa pouco dano, causa muito dano, causa muito dano, causa pouco, causa moderado Aí tem que alguém fazer um mod pra falar, causa um projétil de 350 de dano de fogo e 150 perfurante Então até aí collective